Amanhã tem final em bastante lugar, amanhã tem final da Copa Integração, amanhã tem final do Campeonato dos Calcares de Aulina. Olha lá, guardou, gol. Denilson, não quis saber, botou para o escanteio. Recebeu no meio, vai fazer, vai fazer, vai fazer, guardou, guardou. Ou esquina, esquina ou baixada. Gabrielzinho vai abrir aí as cobrações de pênaltis. Correu, Gabrielzinho, guardou. Gabrielzinho guarda a sua primeira. Vai preparado o Matheus, correu, guardou. Um a um, é o placar. Um a um, é o placar. E as cobrações de pênaltis. Correu e quer não bateu. Felipe! Pega o pênalti da equipe. Estou baixada. Vai lá, Vandeilson, agora. Pode passar a frente. Defendeu o Jack Lee. Eita! O Jack Lee. O Robozão defendeu. Rapaz, defendeu lá. Foi embaixo ali, baixinha. A cobrança foi esquisita. Estava lá e conseguiu fazer a defesa. Vai lá o Marquinhos. Preparou, correu o Marquinhos. Guardou. Guardou lá o garoto. Dois a um para o Baixada. Vai lá o Eric. Correu, bateu, guardou. Dois a dois, segue. O placar, vamos lá, rapaziada. Você que não deixou o like, está vibradão aí nos pênaltis. Aproveita, hein. Na transição de um pênalti para outro. Vai lá. Eita, vou deixar o like agora. Agora que eu deixo o like. Vai lá para a cobrança agora. Agora o Iago, a bola deu uma escapadinha. Ele vai lá. Passa ali a um. Faz um carinho na bola. Preparou, correu. Defendeu. Felipe. Meus amigos. Que situação. Vai lá o Gilfran. Para botar a equipe. Dois esquinas na frente. Vamos lá. Vamos lá. Preparado, Gilfran. Correu, Gilfran. Jack Lee. Guardou. Vira, vira. Dois esquinas. E agora vai o baixado. Não pode perder, hein. Se perder, complica. Marciel. Uau. Todo gol do jogo pela equipe do Baixada. Espirou fundo. Preparou. Guardou. Guardou. Vai preparado ali. O camiseta de número 3. da equipe do esquina. Correu. Defendeu. Felipe. Defendeu. Danilson. Batida na trave. Defesaça do goleiro. Danilson. 3x3. É o placar, meus amigos. Vamos para a última agora, né. Já foi aí. Cinco? É. Duas. É. Verdade. Converteram três. Perderam duas. Cada equipe. Alternada, meus amigos. Alternada. O jogo 3x3. Cláudio. Cláudio. Preparou. Correu. Guardou. Vai Clédson agora para a cobrança É a pressão do ginásio para cima do homem Do outro lado tem Denilson Correu, bateu, guardou Vai Isael para a cobrança Pacheco está lá Vai lá Isael, correu Isael, guardou Mudinho agora Vai para dele Jekyll está lá Preparou o Mundinho Correu, guardou Agora é o goleirão Pichula Lá e vai Denis Meia, meia para ele Preparado A folha do caderno não vai dar não Correu, guardou Preparado Preparado Biel Correu, guardou Vai acabar a folha do caderno Rapaziada Vai acabar e não tem como Como que eu vou fazer agora? Está preparado lá Arthur é o nome dele O curioso é que alguns desses meninos passaram por decisão de pênalti também Correu Arthur Defendeu Felipe Vai O Agno Júnior Se fizer acaba, né? 6x6 Se fizer acaba O Esquina Tem a bola do jogo Jekyll está lá Correu Agne Guardou Gol E Ao J prophet People E T